Fala, galera! Eu sou Carlito Neto, do canal O Historiador, e hoje eu tô aqui mais uma vez pra explicar a possível saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro e pra falar também sobre a possível aprovação da reforma da Previdência. Eu, particularmente, acho que não vai ser aprovada, porque a quantidade de votos é muito elevada e a gente tem visto aí que a popularidade do governo Bolsonaro não pode ser mais utilizada como um trufo, porque no jogo do Brasil-Peru ficou claro que até a classe média alta, que é quem apoiou o Bolsonaro cegamente, com algumas exceções, é claro, também não está mais embarcando na onda Bolsonaro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir a vocês que se gostarem do vídeo, deixem o like ou deslike, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem estar fazendo colaboração pra ajudar a manter esse canal aqui. E lembrando a vocês também que se quiser adquirir essa camisa aqui, Minha Arma São Os Livros, primeiro link na descrição desse vídeo tem um link da loja do historiador, e vocês podem estar comprando essa e outras camisas e ajudar a manter esse canal aqui também. Pois bem, meu povo, no sábado eu fiz um vídeo dizendo que o Bolsonaro queria utilizar o Maracanã na final da Copa América como um coliseu humano, onde o resultado, vindo da arquibancada, vindo do público, seria decisivo pra que ele pudesse manter ou tirar o ministro Sérgio Moro. Como muitos de vocês perceberam, o Sérgio Moro não teve coragem de entrar no gramado com o presidente Jair Messias Bolsonaro, e o Bolsonaro, ao entrar no gramado, recebeu uma sonora vaia. É óbvio que também teve manifestação de apoio ao Bolsonaro, tiveram algumas pessoas que aplaudiram, como eu falei, inclusive, no meu vídeo que eu postei ontem, mas ficou claro também que a quantidade de pessoas que vaiou o Bolsonaro era muito maior que a quantidade de pessoas que apoiaram ou aplaudiram a presença do Bolsonaro dentro do gramado. A própria Globo e outros meios de comunicação filmaram, inclusive, a arquibancada, e vocês viram pouquíssimas pessoas aplaudindo o Bolsonaro. E no vídeo que eu postei ontem falando sobre a vaia que o Bolsonaro recebeu e o afastamento do Moro, eu cobrava a exoneração do ministro Sérgio Moro pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E muita gente comentou, Ah, Carlito, você tá sendo muito esperançoso, você acha que o Bolsonaro vai exonerar o Moro? E a questão não é se eu acho ou não acho, a questão é que o Bolsonaro, ele é narcisista, e ele não aceita que ninguém ofusque o que ele acha que é sucesso. Isso já aconteceu com o Bebiano, já aconteceu com o Santos Cruz, e já aconteceu, inclusive, com o Ricardo Vélez Rodrigues, que foi um ministro indicado pelo seu mentor político, que foi o Olavo de Carvalho. Toda vez que algo envolve membros próximos ao Bolsonaro, com exceção dos filhos dele, e que pode causar algum tipo de prejuízo na imagem dele, ele vai e toma iniciativa pra eliminar essa pessoa. O ministro do Turismo, por exemplo, vai ser um dos próximos, o Moro também vai ser um dos próximos, só que eu tenho uma observação pra fazer sobre o Moro, e o Onyxon Lenzoni, se a reforma da Previdência não for aprovada, também pode ser um dos que venha a sair. Eu acredito, inclusive, que a reforma não vai ser aprovada, mas eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. Sobre a exoneração do Moro, eu particularmente acho que o Sérgio Moro vai pedir afastamento, inclusive essa licença que, teoricamente, já tinha sido programada. Eu acredito que ele tirou, não só pra descansar, porque eu acredito sim que ele pode tirar um dia ou outro aí pra descansar, mas eu acredito que essa licença vai servir mais pra ele negociar um possível emprego com escritórios de advocacia que estejam localizados ou em São Paulo ou lá em Curitiba, onde ele vai ter um alto salário. E eu tô falando isso pra vocês porque a gente já tá vendo, por exemplo, juízes federais se manifestando pedindo a exclusão de Moro da categoria, tem juízes também pedindo que o Moro seja investigado com o Delayol, o próprio Deltan Delayol se negou a comparecer na comissão que vai ser instalada na Câmara, diferente do Glenn Greenwald, que já compareceu uma vez na Comissão de Direitos Humanos e Minorias e agora vai comparecer no Senado, e isso tudo só enfraquece a narrativa do Moro de que não existe nada de verídico naqueles áudios. Eu acho que ele vai preferir pedir pra sair do que ser exonerado, mas se ele não pedir pra sair e o Bolsonaro continuar percebendo que a popularidade do Moro tem caído a cada dia que passa e que isso vai refletir nele, ele vai desvincular o Moro do seu governo e ponto final. Ele já entendeu que não adianta ele fazer nada, que o governo dele não vai ser bem visto, porque ele é desastrado. Como o Rodrigo Maia mesmo falou recentemente na entrevista que ele deu na Jovem Pan, se ele pedir pro Bolsonaro fazer uma coisa, o Bolsonaro vai e faz sempre outra, e isso fica claro. O Bolsonaro não sabe governar. A questão não é que a gente não queria que o Bolsonaro fosse presidente do Brasil apenas, é que o Bolsonaro não sabe governar. Bolsonaro foi deputado por quase 30 anos, não conseguiu aprovar praticamente nenhum projeto, os que foram aprovados foram projetos polêmicos, um desses inclusive envolve as fosfoetanolamina, que supostamente seria uma cura pro câncer, mas que muitos estudos ainda não precisam ser feitos, e eu acredito que o Moro pode sim sair do governo Bolsonaro, se o Bolsonaro com o seu narcisismo perceber que o Moro vai estar ofuscando, entre aspas, o brilho do Bolsonaro. E eu percebi inclusive de uns dias pra cá que tem gente que não consegue compreender a análise que a gente faz aqui, que a análise é bem simples e categórica. A gente pega pontos que já aconteceram, cruza e vai e cria uma expectativa sobre o que pode acontecer no futuro ou não. Isso não é futurologia, isso não é previsão, isso é basicamente estudo técnico do que já foi apresentado. Muitos de vocês que seguem meu canal, veem o título de OI Historiador, e não sabem, mas eu sou professor de História, e estou me especializando em Ciência Política pela Universidade Estácio de Sá. E eu tenho buscado a especialização pra que eu possa ter uma compreensão mais técnica das coisas que eu já falava aqui com conhecimento em História, e que agora também tenho conhecimento técnico que estou adquirindo em pouco mais de quatro meses de curso de Ciência Política, pra poder levantar uma base argumentativa aqui que possa dar valor às coisas que eu falo aqui em meu canal. Se vocês seguem meu canal, por exemplo, de outubro do ano passado pra cá, vamos pegar esse período mais ou menos, vocês vão ver que eu acertei praticamente tudo o que eu disse aqui nesse canal até hoje. A única coisa que eu não acertei foi a eleição do Renan Calheiros pro Senado, porque teve aquela reviravolta toda, como vocês viram. E se não tivesse aquela reviravolta toda, o Renan Calheiros seria presidente do Senado, sim. Então eu espero que vocês que seguem meu trabalho, que já confiam em mim, continuem confiando. Aqueles que são novos, vocês são muito bem-vindos aqui no meu canal. A ideia do trabalho que é feito aqui nesse canal é passar conhecimento pra pessoas que não tenham ou que não compreendam exatamente como é que funcionam determinadas coisas. Em breve, inclusive, eu vou gravar mais um vídeo sobre ciência política especificamente. Eu vou só fazer as provas essa semana do curso e aí já faço outro vídeo pra vocês. Mas eu vou procurar me aperfeiçoar cada dia a mais pra que eu possa trazer comentários cada vez mais embasados pra vocês. Mas falando sobre a reforma da Previdência, que eu já tinha dito pra vocês que eu ia falar aqui também, hoje começa a saga aí da aprovação da reforma da Previdência. Eu já cantei o galo aqui várias vezes dizendo que eu acho que essa reforma não será aprovada e se for aprovada vai ter algumas outras modificações também. A Joyce Hasselman, que é uma das líderes do governo dentro do Congresso, diz que já tem voto o suficiente. Em alguns sites que eu li hoje não é bem assim. Em alguns sites dizem que o governo não tem a quantidade necessária de votos ao passo de ter exonerado dois ministros pra eles votarem em favor da reforma da Previdência. Como são os casos, por exemplo, do Onix Onenzone, o ministro da Casa Civil, e o Marcelo Alvaro Antônio, ministro do Turismo, que foram exonerados dos cargos de ministros temporariamente pra votarem no Congresso a aprovação da reforma da Previdência. Isso pra mim fica só mais claro que o governo não está confiando na aprovação desse projeto. Eu acredito, inclusive, que os desentendimentos que o Bolsonaro teve com o Rodrigo Maia têm influenciado bastante nisso e apesar de vocês verem o Rodrigo Maia dar entrevista publicamente dizendo que vai aprovar, que está fazendo tudo pra aprovar, nos bastidores eu acredito que ele não está fazendo tanta força assim pra conseguir a aprovação da reforma da Previdência, não. O Onix Lorenzoni deu algumas declarações polêmicas nesses últimos dias dizendo que a ideia do projeto da reforma é que policiais se aposentem com menos tempo e recebendo um salário integral. E a gente já viu que essa proposta não vai ser inserida na reforma da Previdência, tanto que a gente viu policiais militares e até membros do PSL gritando recentemente no Congresso que Bolsonaro era um traidor. Bolsonaro, traidor! Bolsonaro, traidor! Bolsonaro, traidor! Bolsonaro, traidor! Bolsonaro, traidor! Vai aí, vai aí! Bolsonaro, traidor! Bolsonaro, traidor! Mas vamos aguardar aí porque até o final do dia de hoje provavelmente a gente vai ter uma posição. E por que eu estou dizendo pra vocês que eu acho que a reforma da Previdência não vai ser aprovada, não vai ter a quantidade de votos necessários, pelo menos não essa? Porque tem muitos políticos que estão dentro do Congresso, que são políticos de carreira e outros estão em primeiro mandato e querem continuar políticos. E o recado do domingo no Maracanã foi bem claro. O Bolsonaro não tem popularidade pra fazer o que ele bem entender. E eu queria pedir a vocês que deixasse aqui embaixo um comentário sobre a possível exoneração do Moro ou o pedido de saída do próprio Moro do governo Bolsonaro e sobre a reforma da Previdência se vocês acham que vai ser aprovada ou não. Eu já disse que a reforma só será aprovada se passar por outras modificações. Esse modelo que está aí eu creio que não vai passar. E se passar, pode ser que passe em um turno, mas os outros turnos ele se enganchem. Porque teria que passar tanto na Câmara quanto no Senado. E a gente já sabe que provavelmente o Bolsonaro não tem esses votos todos no Senado e na Câmara. Mesmo ele liberando mais de 2 bilhões em emendas parlamentares pra tentar comprar deputados e senadores, eu não acredito que ele deva conseguir a aprovação não. Mas se aprovar, eu vou vir aqui falar sobre isso também amanhã. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!